Como que eu descobri que é possível plantar agroflorestas sem irrigação e ainda produzir orgânicos 15 vezes mais. Então, foi algumas tentativas de poder plantar e não desenvolver direito. Então, por exemplo, quando eu comecei, um dos projetos que a gente fez lá no Altiplano, a gente plantou na chuva, um período da chuva, a gente fez essa implantação, mas o local que foi implantado o sistema era um local que quase não chovia, porque era um vale rodeado por cadeias montanhosas e eu acho que por conta do vento, por conta dos vales, por conta dos morros, a chuva não caía ali. Eu lembro que a gente estava empolgado, plantando, fazendo plantio e aí o que aconteceu? O céu estava escuro, estava preto, aquelas dúvidas pretas e o período da chuva, no período do final do ano e a gente empolgado, não, vamos plantar logo que vai vir a chuva, vai vir a chuva, vamos plantar logo que vai vir a chuva. Quando a gente olhou para cima, cadê a chuva? A chuva foi embora. E aí a gente percebeu que naquele local ali, por conta da topografia ali das cadeias montanhosas, o vento e as correntes de ar de vento batiam e levavam as nuvens de chuva para fora. Chuvia em Brasília, todo dia não chovia lá. E aí a gente fazendo, implementando o sistema, aplicando o método de abundância, a gente percebeu que mesmo com essas condições, a gente conseguiu colher. Fizemos todo o plantio, porque não choveu no dia, então a gente molhou manualmente com o regador, apenas uma rega manual, para que as plantas possam estabelecer e conseguir se manter até a chuva vir. E com isso a gente percebeu que era possível sim implementar agrofloresta sem irrigação e ainda produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área.